Dois a um com gente Faz dez, faz dez a um Não é dez não, precisa fazer só quatro Balendo Faz dois a um Balendo é quatro também mesmo Você é doido? O cara é nível A gente cabia dez anos de fazer quatro Eu sei que o Jaulinho estava aqui O Jaulinho estava agora, mas ele vai voltar Só pegar não sei o que Celular, ele vai sempre pegar o celular Sabe por que é deixar o celular em casa? Por que não vai dar um celular lá aquele? Por que você não deixa só aquela turma que você vinha Depois você vai falar a música Não, ele tá doido? Nem em casa não dá tempo de voltar Pois é, ué Não é celular não Ele não larga lá pro cara pra ensinar Meu Deus, isso é terrível Ele vai lá ver outra coisa Só que ele não fala O Índio e o Pato quebrana aí Mas muita gente é mesmo Quem ama dá... Eu tô ruim pra ver o jogo, você viu? Eu também Eu sou um besta que só se eu ver Só olhar Eu não olho, eu olho só lá na frente Eu não olho, eu olho só lá na frente Entendeu, o Itaipavá? Eu também quis dizer, de manhã eu almocei Dei uma descansada, mas eu tomei muita Depois não dá vontade de beber mais não Ah, não dá vontade de beber de dia não De dia? De dia? É Vai tomar cedo demais, né Bonão? Eu tô querendo barato também Bebeu só de noite Vai tomar cerveja assim Passou de umas 3, 4 horas Vai tomar cervejinha 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 Dez da noite Doze horas bebeu Pois é Mata com a gente Acaba com a gente Acaba com o bolso Junto Não tem bolso Que não entra Exatamente Aí não, quando dá umas três, quatro horas... É, entre vez em quando dá uma... Bicha quente De vez em quando eu começo a beber cedo ali, ó, no São Nivaldo Vai pra lá, vai pra cá Vê de eu parar e ir embora Eu nunca mais chifra curta Então eu é moleque Quando você compra ainda pra beber em casa Você vai pra pó Fica mais claro, hein? Você deu duas Ah, meu Deus Eu quero falar, não quero pra cá, não Mas esquecer a bobagem Se perder, três a um, coelho Se perder? Se perder, três a um, coelho Mas tem salvação? Olha o que eu fiz, hein? Tem salvação? Você me perde na canta Se eu desapareço, três a um Joga certo, joga certo Manda um hostiço, mano Só falta uma aí Agora só falta uma E eu tenho... três, né?